Papai! Papai! Papai é... Papai é... Papai! Que a gente quer papai? Papai! Papai! Papai é... Papai! 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 Chama o papai, Lucas. Papai! Chama o papai. Cadê o papai? Chama o papai. Chama o papai, Lucas. Chama o papai. Chama o papai, bebê. Ô papai, vem pegar o Lucas. Papai! Papai! Vem, papai! Dá tchau, papai. Dá tchau, Lucas. Tchau! Dá tchau, papai. Tchau, papai. Manda beijo, papai. Então, tchau. Tchau, papai.